Fala galera, tranquilo e beleza? Miguel falando aqui. Galera, nesse vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o assunto que esses dias eu tava, pô, tava curtindo, né? Tava, sei lá, navegando nas redes sociais, tava jogando um joguinho, tomando chimarrão, não sei. Tava com o celular na mão e me veio uma questão que é a seguinte. Vocês sabem que no celular que a gente usa no dia a dia aí, ou notebook também, o comum desses equipamentos, no geral, as baterias que eles utilizam, é ter as baterias, as famosas baterias de íon de lítio, bateria com material que é o lítio. Inclusive esse tipo de bateria que entrou já há muitas décadas atrás, que resolveram os problemas daquelas antigas baterias de celular antigo, que tinha a fama de viciar a bateria, né? Que tinha que usar toda a bateria e carregar 100%, senão viciava. Aí chegaram as baterias de íon de lítio e não tem esse problema de viciar a bateria. O que eu tava pensando esses dias aqui, pra gravação de vídeos e outros equipamentinhos aqui, como propriamente esse aparelhinho aqui, ó, que eu tenho que é o áudio, microfone de lapela, ele usa aqui na alimentação é pilha, pilha AA, eu tenho aqui, ó, pilha AA, certo? E eu parei pra reparar nessas pilhas AA que a gente tem no mercado, o material que elas são feitas. E vocês já pararam pra reparar que nunca tem uma pilha de íon de lítio? Por que que não usa esse material também? Que já é muito famoso, amplamente utilizado, muito bem segmentado, né? Em todos os meios, produção a milhão. Por que que não faz pilha já também de íon de lítio? É justamente esse assunto que a gente vai correr atrás no vídeo de hoje, vai tentar descobrir por que que não é e por que que é usado outro material. Então se gostar, não esquece, pode deixar o like, se inscreve no canal, se inscreve na nossa turma e me dá informática. É isso aí, vem aqui e vamos lá. Olha aí então, galera, pra começar e dar uma olhada, né, no geral que a gente tem no mercado. Olha só, eu tenho três baterias aqui, os antigões aqui da Nokia, ó, cara. Os tijolão, hein? Quem lembra aí, joguinho da cobrinha. Que que diz aqui na composição dessa bateria, hein? Qual que é o material utilizado aqui, ó? Tão vendo ali? Íon de lítio. Olha só, celulares Nokia da antiguidade, cara, já utilizava íon de lítio. Vamos pegar aqui uma outra, uma outra bateria, ó. Aqui eu tenho a bateria de um Motorola, um celular, um smartphone, já é um negócio muito mais atual. Modelo certo, nem me lembro, acho que é de um Moto X. Vamos ver na composição qual que é o material utilizado na bateria? Lítio, íon. É o íon de lítio também. Então olha só, a gente já tem algumas diferenças em décadas, em tecnologias, mas o material de bateria é o mesmo. Vamos pegar mais um exemplo aqui, ó. A bateria de um iPhone agora. Eu acho que é de um iPhone 5S, eu sei, eu não lembro direito. Mas enfim, olha aí, ó, também um celular mais atual. Qual que é a composição? Lí-íon. É íon de lítio também. E agora se a gente pegar um notebook também, um tablet, e conseguir tirar a bateria fora, e olhar qual que é a composição do material utilizado, também vai estar ali. Lí-íon. Lí-íon. É íon de lítio. Daí então a gente pega pra ver as pilhazinhas da gente, né? Eu tenho algumas aqui também. Tu vai ver o material. E o que a gente vai ver escrito aqui, ó? Chega mais. Famosona no mercado. Que material que tem aqui? Material é uma pilha alcalina. Ó, outra marca. O que a gente tem aqui? Uma pilha que a composição dela é de níquel, metal e hidreto. Ok. Uma outra pilha AA, de outra marca. Olha lá a composição dela. Níquel, metal e hidreto. Cadê a pilha AA, de íon de lítio, né? Vamos descobrir. Então, galera, com isso aí, eu fui atrás pra ver, tentar pesquisar na internet, alguma pilha AA, alguma pilha dessas normais aí, com material de lítio, né? E aí, como de costume, eu acabei chegando no quê? AliExpress da vida. Porque no Brasil, muito difícil de encontrar. Até encontrei algumas descartáveis, que se dizem no anúncio ser de íon de lítio. Mas eu fiquei meio assim. E, na verdade, eu também tava buscando uma pilha recarregável, pra usar nesses equipamentos aqui, como eu já mostrei antes, né? Como, por exemplo, aqui a lapela, né? Ficam duas pilhas AA aqui, e ficam duas pilhas AA aí em cima da câmera também. Então, eu precisava de pilha recarregável pra estar usando sempre, né? Eu não queria estar descartando assim. E aí, pesquisando, eu cheguei no AliExpress. E olha só. E aí, eu encontrei um anúncio dessa marca aqui, ó. Palo, que diz o quê? Pilhas recarregáveis AA, bateria de lítio do Li-Ion, 1.5 volts, a 2.800. Bó, 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 bó. Tá aqui. Encontrei, galera. Encontrei a tal da pilha AA de íon de lítio. Esse anúncio aqui, ele é até mais recente, tá? O que eu comprei, eu tinha feito o pedido já há algum tempo. Eu tô testando essas pilhas aqui. Então, tava aqui, ó. Elas eram assim, ó. 100% novas, um conjunto de quatro pilhas recarregáveis de íon de lítio, por R$82. Junto com o frete, que foi muito caro o frete pra essas pilhas, deu um total de R$141 aqui, ó. O bagulho foi tenso, né? Mas, ok. E aí, chegou a bonitona, ó. Olha só, galera. A pilha AA, tradicional. High capacity, uau, 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 uau. Aqui, capacidade de energia dela, 2.800. E aqui que diz, ó. Qual que é a composição Li-Ion battery? É, recarregável, bateria recarregável. Tensão de 1.5 volts, que é a tensão padrão. Padrão AA. Tá aqui. A gente achou. Inclusive, uma coisa legal, ó. Que ela tem um módulo BMS, que é um módulo de gerenciamento da carga da bateria, incluso aqui. E tem até um ledzinho dentro da bateria. Junto do conjunto de quatro pilhas, veio isso aqui também, ó. Veio esse casezinho aqui, ó. Pra fazer o carregamento. Tem o conector, micro USB e, pam. Aí, bota no USB normal, bota a pilha aqui e bota lá no tomado pra carregar. Olha lá, ó. Quando ela para de piscar e fica 100% acesa, né? É porque ela tá 100% carregada. Interessante, né? É bem inteligente, na verdade, o projeto, assim. Já tem um indicativo de carregamento. Bem bacana. Achei legal. É quase realmente uma bateria, né? E não uma simples pilha mesmo. Achei bem bacana nesse sentido. Mas vamos continuar. Achei tal da pilha, que eu tava curioso pra ver. Agora a nossa dúvida aqui, e a minha questão principal era. Ok. Um negócio dura mesmo? Em comparação com as pilhas que a gente já tem no mercado convencional, né? Como é que vai ser a durabilidade? Eu digo a questão de durabilidade. Em qualidade da pilha, mas também na duração e uso, né? Se a gente pegar pilhas de capacidades semelhantes, vai durar o mesmo tempo? Vai ligar o equipamento durante o mesmo tempo? O mesmo período em horas, né? Ou vai acabar, vai descarregar muito mais rápido? Isso era uma questão que eu tinha também. Então, pra fazer uma espécie de comparativo, entre pilhas recarregáveis da Duracell, que é uma marca mais conhecida, né? Eu peguei e fiz um versus entre pilhas recarregáveis da Duracell, versus essas chinesas aqui, de íon de lítio. E pra gente fazer esse comparativo aqui, ó, eu comprei essas lanterninhas aqui, ó. É bem show a lanterninha até, ó. Olha só. Aqui um. Lá na cara de vocês, ó. Toma aí, ó. Toma, vagabundo. E aí tu pega e puxa. E vira um lampiãozinho, ó. Show, né? Olha essa água legal, pô. Que demais! A gente comprou dois, exatamente iguais aqui, ó. Pra fazer o quê? Botar as pilhas da Duracell recarregáveis aqui, e botar as pilhas chinesas nesse aqui também. E deixar as duas lâmpadas ligadinhas aqui, apontando pra parede, e ficar gravando, né? E ver qual que é apagar primeiro. É o mesmo equipamento, a mesma construção, o mesmo projeto, o mesmo consumo. E a gente ia ver qual pilha ia apagar primeiro. Ia durar menos. Legal, né? E aí que vem a decepção, né? Porque essa pilha de Ion de Lítio aqui pagou muito mais cedo que as Duracell. Muito mais cedo. E a capacidade, ao meu ponto de vista, era bem semelhante inicialmente. Olha só, eu vou pegar as duas pra vocês verem. A gente tem aqui 2.800 nessa pilha Palo de Lítio. E essa Duracell aqui, que é outro material, é o níquel metal hidreto, como diz na pilha, né? A capacidade aqui é 2.500. Calma lá que eu vou chegar numa conclusão pra vocês, tá? A captura do teste da lanterninha, ligada, né? Ela ficou... ficaram três horas de gravação. E nessas três horas de gravação, as pilhas chinesas aqui já esgotaram. Enquanto a Duracell ainda tava em pleno vapor. Tava forte a luminosidade. Tinha pouco perdido a força. E eu pensei, pronto, me venderam um treco aí que não diz nada de seu Ken, né? Até porque, agora a gente vê algumas diferenças de material. Essas pilhas aqui, desse material níquel metal hidreto, ela tem uma densidade, pra armazenar energia, ela é mais pesada. No mesmo volume, é um material mais pesado do que o lítio. Essa pilha aqui, ela é mais pesada do que essa. Algumas características pró desse material aqui, que é o comum que a gente tem hoje, são em trabalho em temperaturas mais altas também. São menos problemáticas do que as baterias de íon de lítio. Então também acaba sendo um bônus de segurança nessas pilhas AA aqui. Então o que a gente tem é aqueles famosos cards, às vezes que sai, né? O celular explodiu, pegou fogo. É que teve alguma fuga de temperatura na bateria de lítio, que ocasionou nesse problema, né? É menos frequente aqui nessas de níquel metal hidreto, esse material aqui. Então isso é um lado pró pra esse material aqui, né? Além de também ser menos custoso em relação à bateria de lítio ainda. É mesmo com todo o mercado produzindo bastante, né? Baterias de íon de lítio, essas aqui ainda tem um custo menor. O que acaba sendo talvez a característica campeã que diz pro mercado, né? E as fabricantes continuarem produzindo isso aqui, né? Se tá vendendo ainda, tá servindo, tem ainda uma boa aplicação, tem uma boa quantidade de ciclos de recarga, vai trocar por quê, né? Então deixa assim, né? Vai tocando a linha assim. Questões de ciclos de recarga, né? A capacidade dessas baterias aqui descarregarem e carregarem, né? Quantas vezes. Aqui a gente tem uma faixa de 600 a 800 ciclos, enquanto as baterias de lítio tem uma faixa de 700, 900, alguns projetos mais bem elaborados, 1000 ciclos. Então tem esse tipo de vantagem aqui. Tudo vai ter o pró e o contra, né? Mas aí tem outro ponto do peso aqui, tá? E pegando o link de novo pelo meu teste de durabilidade com a lanterna. Essa bateria de duracel é bem mais pesada que essa aqui. Dessa vez eu trouxe a balança, galera. PAM, 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 PAM. Ó, 28 gramas aqui, ó. Essa duracel aqui. Enquanto que essa de lítio aqui, ó. 15, bicho. Metade do peso. Metade do peso, né? No mesmo volume. Então, acaba contribuindo nisso também, né? Na nossa carga. Só que daí tem um outro ponto, galera. Que daí foi burrice da minha parte. Eu fui burro. Não tem outra coisa pra dizer. Isso é burrice. Por quê? Quando eu fui pesquisar uma pilha de lítio pra comprar, eu fui seco pra olhar, né? Capacidade em miliampere hora. Como nessa aqui é 2.500 miliampere hora. Ok. Essa é a capacidade da pilha. Dita em miliampere hora. Fui seco olhar e pesquisar uma pilha com capacidades iguais pra poder fazer esse comparativo. Então, eu achei essa palo aqui. Com 2.800 miliampere hora. Eu pensava que era miliampere hora. Mas quando chegou que eu vi que a unidade que tá sendo utilizada aqui é outra. É miliwatts hora. Então, aqui foi o meu maior erro. Por quê? Porque são unidades diferentes. Pra gente chegar nessa pilha aqui no valor de miliampere hora, na verdade, a gente tem que pegar esse valor de miliwatts hora e dividir por 1.5 volts, que é a tensão de operação da pilha. Isso vai dar pra gente... Vamos ver no PC ali que já tá pronto? Olha só, galera. Fiz aqui a conta num conversor na internet. Isso vai dar uma capacidade de 1.866 miliampere hora. Então, aqui é uma quantidade realmente mais reduzida do que a pilha Duracell. Convertendo dos 2.500 miliampere hora da Duracell pra transformar em miliwatts hora, seria 3.750 miliwatts hora. Então, tem uma boa diferença em valores e incapacidades aqui. O que pode acabar contribuindo pela diferença de peso e pela capacidade do teste também da lanterna, né? Então, pronto. Já errei aí. Aí eu pensei o quê? Ah, beleza. Peguei uma bateria errada. Peguei uma pilha errada. Vou pesquisar uma outra pilha, agora de 2.500 miliampere. Miliampere mesmo, né? E não miliwatts. E aí que começaram outras buscas, galera. Lá no AliExpress, pesquisei outras pilhas dessa marca e de outras marcas. Pilhas de íon de lítio. E aí eu notei que quando a gente acha uma pilha recarregável de 3.000 miliampere, né? Ou com valores de miliampere mesmo, o que acontece é que o material delas não é lítio. O material é realmente do níquel metal hidreto. Ou como o Google tá dizendo aqui pra gente, níquel hidreto metálico. É esse material de níquel aí. Quando ela é uma capacidade maior, ela não é de lítio. Ela é de níquel. Aqui tem outro anúncio, ó. Com uma capacidade até inferior, ó. 900 miliwatts hora. Caramba! Isso aqui é com a capacidade muito menor em miliampere hora. Mas são baterias de lítio. O que eu acabei concluindo por mim mesmo, né? Tirando da minha cabeça. É que a fabricação de pilhas AA, assim, de lítio, acaba por ser muito custoso em relação a esse material, o níquel metal hidreto mesmo. Tem uma diferença no custo final. E acaba por, talvez, não incentivando o mercado a produzir essas pilhas nesse material mesmo, né? Por isso que continua assim. Mesmo o lítio sendo menos agressivo ao meio ambiente do que essas de níquel metal hidreto aí. Olha só. Elas são de capacidades inferiores, mas estão a R$74. Enquanto que uma Duracell, como eu tô usando aqui, o conjunto de quatro custa R$89. Agora, se a gente pegar no AliExpress, por exemplo, o conjunto de quatro pilhas do mesmo material da Duracell, tá R$36. Claro que são preços chineses, né? Então a gente tem uma vantagem grande aqui. Mas quando pega uma pilha de lítio mesmo, como propriamente essa que eu comprei, né? Que é de 2.800 miliwatts. É uma capacidade inferior da Duracell e é quase o mesmo preço, na verdade. Então realmente dá pra concluir que elas são mais custosas. E aí, quando a gente coloca dinheiro na equação, acho que as respostas ficam bem mais fáceis, né? Ou não vale a pena, não vai sair, não vai vender no mercado, vai perder no mercado. Aí realmente ninguém bota a grana, ninguém vai botar o dinheiro na reta, né? Pra perder dinheiro fazendo negócio. Mesmo que seja talvez mais vantajoso, ou melhor de trabalhar, ou seja uma tecnologia melhor, não perde, né? Não é uma tecnologia tão defasada isso ainda. É menos custoso e já tem uma boa explicação, acho, pra isso. Porque a gente não tem pilhas AA ou AAA de lítio, né? AA varre assim no mercado. Ao menos eu quase não acho pilha de lítio, né, cara? Não vai me dizer que vocês estão assistindo aí, ali, o pessoal no Brás, lá em São Paulo, vê todo dia pilha de lítio, daí me quebrou já, né? Mas já toda a teoria do vídeo foi pra água abaixo, né? Mas aqui na região aqui não tem, cara. É só essas pilhazinhas, simplesona. Então é isso aí pro vídeo de hoje, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um tipo de assunto mais diferente. Nem envolve tanto PC, né, cara? Não tem nada a ver, na verdade. Mas é uma coisa que me deixou assim curioso e eu gostei de correr atrás e trazer isso aí pra vocês. Se gostou, não esquece. Pode deixar o like, se inscreve no canal. Se junta aí a nossa comunidade, me dá uma informática. Obrigado pela força, pela presença de sempre. Grande abraço. Até o próximo vídeo. É isso aí. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho